Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e trago pra vocês hoje um bico de crochê que ele é considerado biquinho, né? Biquinho de crochê. Por quê? Porque ele é apenas duas carreiras, tá? Vocês vão ver que rapidinho ele é feito e ele é muito utilizado, esses biquinhos de crochê, em acabamentos de trabalhos que a gente quer pro dia a dia. Por exemplo, pano de prato pra usar no dia a dia, fraldinha de bebê que precisa muito, isso aqui é rapidinho pra fazer, toalhas de banho, de rosto, de lavabo principalmente. Ele é muito versátil, gente, por quê? Prático pra fazer rápido, né? Bonito ele ficou, olha como ele fica lindo, fica arrendadinho aqui. E pra quem trabalha com vendas, ele faz aquele volume que a cliente quer um produto que não tenha valor muito agregado, mas que seja bonito, né? E a gente também consegue fazer um volume de mercadoria maior. E pra quem tá no começo, gente, é maravilhoso, maravilhoso, porque vai ajudar muito vocês a treinarem, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, tá? Aproveitem bastante a aula de hoje, sempre trago muitas dicas na aula, tem as fotos do trabalho no blog, que tá nesta sequência, gente. Vem a descrição do vídeo, o link do patrocinador, em seguida vem os links pra vocês acessarem o blog e verem as fotos. E lá também tem os detalhes técnicos que ajudam muito no desenvolvimento do crochê, podem acreditar. Dá uma olhadinha lá, que vocês vão ver que eu coloco muita coisa destacada, que vai ajudar vocês no desenvolvimento do crochê. Ok? Então, vamos agora crochetar? Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like pra gente? Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube, quando eu coloco o conteúdo pra vocês, e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! As orientações que eu vou passar pra vocês são para as linhas que eu gosto de usar em pano de prato. Essa aqui tá faltando o rótulo, que eu me distraí e abri o último que eu tinha com o rótulo. Essa daqui é a Tropifil. A Tropifil e a Clea 5 são de algodão, ok? Porém, elas têm o tex próximo do 200. A Tropifil é 222 e a Clea 5, 196.7. Essas duas, elas são encorpadas, né? Elas são de algodão e o algodão, ele possibilita fazer engomar, né? Se alguém quiser engomar, ele pega a goma. Então, elas são bem adequadas. Esta é mais encorpada do que esta, tá? Então, esta é um pouquinho mais rígida, esta é um pouco mais macia, ok? Esta aqui é a linha acrílica. Ela é 100% acrílica e óleo tex, também 200. Para a minha opinião, esse tex de 200 é o que mais 200, a da Clea 5 e da Tropifil, é o que fica mais adequado para o pano de prato por causa da textura do pano, né? Então, para mim, a textura da linha com a textura do pano é adequada nesse tipo de textura, tá bom? A acrílica, ela é mais resistente às lavagens, por isso que eu uso muito em pano de prato, tá bom? E a agulha? Para qualquer uma delas, eu uso a agulha de 1,5. Essa da Clé, a qual vocês se adaptarem melhor, mas a numeração é de 1,5 para qualquer uma dessas três, ok? E tem também as linhas 1000. As linhas 1000 podem ser essa da Pinguim, pode ser a da Camila, são as que eu gosto mais, elas têm mais brilho, mais resistência. O tex dela é 148, é mais fina, é para trabalhos, assim, mais rendados, tá? Eu não uso muito em pano de prato, não, mas uso, tá? Uso. Mas uso esta da Pinguim ou esta da Camila, ok? As duas que eu tenho preferência para uso são essas duas, e aí eu uso a agulha de 1,25, ok? Uma linha que eu sempre quis passar para vocês a especificação em pano de prato, mas eu não recomendo, tá? E aí é questão de gosto. Por quê? Porque ela é muito grossa, gente. Eu, particularmente, muita gente usa esta linha para fazer pano de prato, mas se vocês perguntarem para mim, eu não faço, tá? Não é que não pode fazer, eu não faço, mas aí tem que fazer, tem que mexer nas correntinhas, tudo, porque a linha é praticamente o dobro, né? Do que as que eu costumo usar, ok? Então, as orientações de linha são essas. Vamos agora para as orientações do caseado e iniciar a nossa aula. Vamos ver, antes de começar o crochê, a orientação do caseado, o lado certo de fazer. Aqui está em duas cores, mas nós vamos trabalhar em apenas uma durante a aula. Então, é assim, eu tenho aqui duas carreiras, certo? E a última, para ficar mais bonito o trabalho, tem que ficar do lado do direito. Então, se essa é do direito, a primeira é do lado do avesso, tá bom? Sabendo disso, se você quiser casear o seu pano inteiro, antes de começar o bico, sendo a primeira carreira do lado do avesso, nós vamos começar pela parte mais larga do pano, vira, sobe e vira tudo aqui. Quando chegar aqui, já vai estar pronto para fazer a primeira carreira, ok? Eu vou ensinar para vocês o início do caseado, né? E como nós falamos na introdução, é múltiplos de três mais um. Então, esse um que eu coloquei aqui, olha, se vocês olharem bem, um, dois, três. Um, dois, três. Para dar certo o último, né? Ele aqui, ele é preso pelo meio, né? Pelo meio e pela ponta, pelo meio e pela ponta. O último eu faço de uma casinha só. Aí, a conta dá certinho e não vai dar problema nenhum. Então, é só vocês irem de três em três, ok? Para quem tem o pano pequeno, então vamos ver. Trinta e nove, tá? Foi de três, 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 trinta e nove, mais um, pode fazer quarenta. Ok? Vai ficar bem bonito. Procurem nesse tipo de trabalho, não fazer o caseado muito próximo, tá? Então, quarenta seria uma boa conta. Ou então, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois. Quarenta e dois, mais um, quarenta e três. É uma boa contagem também, tá bom? Independente se você for fazer o pano de prato com o caseado de um lado só, ou dos quatro lados, o arremate no canto, ele vai ser assim, olha. Vocês dão um pontinho aqui na lateral do pano. Sobe as correntinhas e passa a agulha por dentro do pano, aquele furinho que vocês viram que eu tava fazendo. Aí, eu passo a linha aqui por dentro, tá? E fecho. E aí, eu vou de duas em duas correntinhas, tá? E faço a minha quantidade de caseados. Nesse tempo, eu já escolhi, né? Quantos caseados cabem no meu pano de prato? Mais ou menos, vocês já precisam procurar saber. Pela normalidade que me passam, no pano que é mais normal no mercado, quarenta, quarenta e dois centímetros, dá pra fazer sempre até quarenta e três caseados, né? Como eu não quero que vocês façam muito próximos, façam quarenta caseados que vai ficar bem legal, tá bom? E como que nós vamos dividir, né? Como que nós vamos dividir esse trabalho? Tá vendo essas marquinhas? Essa marca é feita de caneta própria pra tecido. A gente divide o pano em pequenos pedaços, né? E faz a conta. Em vez de ficar calculando pedaços grandes, nós vamos calcular pedaços pequenos, ok? E essa explicação vocês encontram na dica número seis. Ela tá aparecendo aí no topo da tela e também tem a descrição, na descrição do vídeo também tem o link pra vocês conhecerem. A dica número seis é muito boa, gente. Ela facilita o nosso trabalho e o caseado fica uniforme, tá bom? O último caseado aqui, eu pego aqui, passo por dentro do pano. Como eu falei pra vocês, eu trabalho apenas de um lado do pano. Quem caseou o pano inteiro, já começou por aqui, foi lá embaixo, virou, subiu tudo e chegou aqui junto comigo pra nós fazermos este trabalho agora. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pegar no meio aqui, solto mesmo, tá, pessoal? Solto mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, nesse eu peguei no meio, no próximo eu pego no ponto de caseado. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai pegar onde? No meio. Olha aqui, ó. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai pegar onde agora? No ponto de caseado. Então, pra cada argola aqui, vai ficar um caseado e meio. Um eu pego no meio, o outro no caseado. Um no meio, o outro no caseado. Tá? E vai assim até o fim, gente. Esse biquinho de crochê aqui é tudo de bom pra fazer pano de prato. Pronto, a pronta entrega, baratinho, pra chamar a clientela, tá? Fazer biquinho e fralda de bebê fica muito bom, tá? Fica muito bom, muito lindo. Então, nós vamos fazer agora, até o final, só desse jeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Fecha aqui, no meio. Um, dois, três, quatro, cinco. Pega no ponto de caseado. Ok? Facinho, né? Cheguei no final da carreira, que eu já vou mostrar pra vocês. Olha, tá tudo pronto aqui com as alças colocadas. Então, olha, esse o penúltimo aqui pegou no meio. Este aqui vai pegar na ponta. Ok? E aqui, lembra que eu falei do mais um? É justamente pra eu poder dar o arremate aqui pra ele. Eu ponho aqui as cinco correntinhas, prendo aqui. Tá? E o nosso trabalho já vai começar com a segunda carreira. Que vai ser assim. Eu vou subir duas correntinhas, perdão, três. E olha, gente, é super tranquilo. Nós vamos pegar aqui, olha, na correntinha do meio. E eu vou subir três pontos altos no mesmo lugar. Não se preocupem, porque conforme a gente vai colocando os pontos altos na correntinha, o crochê vai se acomodando. Essa correntinha vai empurrando as outras. E aí, dá pra entrar os seis pontos aqui tranquilamente. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Conto dois de baixo pra cima e faço meu picô. Eu vou aumentar o zoom pra vocês verem melhor. Faço mais duas correntinhas, vou no mesmo lugar e coloco mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma, duas, vem aqui e prende aqui no meio dele com um ponto baixo. Essa argola aqui nós vamos pular. Nós vamos de novo fazer duas, vai vir aqui para a terceira correntinha aqui. E vai subir os pontos altos de novo. Um, dois, pronto. Esse biquinho é um biquinho de acabamento mesmo, tá? Não tem muita o que fazer. Ele é um detalhe, ele é um denguinho em um pano de prato assim simples, né? Que a gente só queira dar um acabamento de crochê. Dois, quatro, cinco. Conto duas de baixo pra cima. Prendo o picô. Duas de novo. E venho aqui. Coloco mais três pontos altos. Olha como ele fica. Ele fica bem aberto e bem desenhado. Vamos aumentar o zoom agora pra vocês verem certinho aonde eu tô pegando. Duas correntinhas, venho aqui na terceira e faço o ponto baixo. Duas correntinhas, venho aqui na terceira e começo. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. De baixo pra cima. Um, dois e fecha aqui, olha. 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 Da terceira. Quanto mais eu me esforçar pra prender o ponto na correntinha, mais bem desenhado vai ficar o meu bico. Porque olha, ele leva o arco pra cima e olha como fica lindo, gente. Vamos fazer mais um? Se alguém tiver com dúvida quem é iniciante, tá? Mas lembrando, gente, esse bico é bom pra fraldinha de bebê fica maravilhoso, tá? Pano de prato, toalha de lavabo. Três pontos altos. Três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Fecha o picô. Um, dois e vem aqui. E vai assim até o final. Lá no final eu volto pra mostrar pra vocês como fazer o acabamento pro lado aqui ficar igual, tá bom? E arrematar a linha, tá? Já volto já já com vocês. Chegando aqui no último, olha. Então, eu fiz um leque aqui, prendi aqui. E aqui no último vai o meu último lequinho. E eu vou ficar, mesmo num biquinho simples deste aqui, né? Eu vou ficar com os meus dois lados iguais. Já vou mostrar pra vocês. Três, quatro, cinco. Fecha o picô. Um, dois. Põe mais três aqui. Um, dois. E vou pegar aqui no ponto baixo. Fazer outro ponto baixo. E cortar a linha. Quando corta a linha, gente, não corta ela curta não. Porque nós já vamos arrematá-la, tá bom? E olha. Eu já vou abrir, mas vamos arrematar. Pega aqui a agulha de tapeceiro. Ou a agulha de crochê, como vocês preferirem. Não consigo, muitas vezes, passar a linha na agulha pela tela, gente. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar mais um nozinho. Pra não ter perigo do meu crochê desmanchar. Então, dou mais um nozinho aqui. E com a agulha, eu pego a bainha e vou passando a agulha por dentro da bainha. Olha aqui, ó. Tá? Tomando atenção que ela não apareça desse lado aqui. É, pra linha não aparecer também. Aí, eu puxo. Puxo um pouquinho a linha pra franzir o pano. Corto de novo aqui, bem rentinho. Cuidado com a tesoura e a linha vai sumir pra dentro do pano. Tá? Eu vou passar a ferro pra tirar essas marquinhas de caneta e aí nós já vamos olhar o trabalho como um todo. Pronto. Olha o nosso biquinho de crochê finalizado. Fácil, bonito, elegante, rápido, tá? E muito bonito, gente. Muito bonito. Este aqui, olha, é o bordadinho da Dona Aurora. Quem quiser aprender, tem o link também. Junto com a dica 6 na descrição do vídeo. E tem no topo da página, também sempre aparece como vídeo sugerido. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam lindos trabalhos. Lembrando, este aqui em fraldinha de bebê também fica muito bonito. Tá bom? Muito obrigada a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto